Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no Rio de Janeiro para visitar o Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã é um museu de ciências diferentes. Ele é todo interativo e a família inteira pode participar. Está vendo uma exposição do Sebastião Salgado sobre a Amazônia. Olha onde a gente mora aqui. São Paulo. E onde a gente está hoje? Janeiro. Rio de Janeiro. Onde que é a Amazônia? Toda essa parte verde, né? Olha o tamanho dessa floresta, Maria Clara. Tudo isso, olha. É a chuva aí, está vendo? A chuva caída aqui, Maria Clara. Cuidado para se molhar aqui. Olha o que você vai, Maria Clara, volta aqui, menina. Entramos numa espécie de clube onde você pode escolher ficar deitado porque alguém está seitado em pé. também pode ligar. Maria Clara, você gostou? Sim. Sim, muito legal. E você, Miguel? Também. Você, mamãe? Nossa, adorei. Muito legal. Pena que não deu para filmar esse, né? Aqui não podia filmar, tirar foto, nada. Igual cinema. Então, eu tive que desligar o celular. Cada pessoa ganha um cartão igual a esse para fazer um cadastro e participar das atividades interativas. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nossa, parece um labirinto. Cadê vocês? Nossa, é indescritível a sensação aqui. Aí cada torre fala alguma coisa, fala aqui a torre das emoções, os movimentos de diversos países. E aí 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 Alguém viu a Maria Clara? Maria Clara, cadê você? Ai que susto menina doida Olha que visual Vem ver a piscina Uau É Para de me assustar menina Meu É um, é dois, é três e já E aí 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 Criançada Criançada Vem ver isso daqui ó Vem ver Tem mil e vinte e sete visitantes Olha quantos visitantes hoje já Nas últimas duas horas Agora vinte e sete É muita gente Nem parece Tem tanta gente assim né É O que vocês compraram aí? Um monte de bolinha Ó Mostra Mãe Tem a grande E a pequena A pequena Mas isso é para jogar bola? Não É de comer? Não O que é isso então? É uma borracha Não é uma borracha Não É para ver os países De bacana Onde está o Brasil? O Brasil Onde? Aqui Aqui ó E aí É amarelo Essa foi a nossa visita ao Museu do Amanhã Espero que tenham gostado Um excelente passeio para fazer com as crianças Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos E até a próxima Música 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 Música